Vá navegando entre palácios e presídios, sóis e escuridão. Sigamos então a palavra de amigo gentilmente cedida, um pedaço de chocolate, um beijo em qualquer parte do corpo. E eu, o outro, escreva, seguindo o tempo, sigamos o tempo. Temos nenhum conceito além da conta, nenhum poema a escrever. Ver de verso ver, além da conta, além de ler. Vá navegando entre palácios e presídios, sóis e escuridão.